Tamara Geverdi Gomidi soma 24 anos de experiência em arquitetura. Ela é mãe de dois, empresária, atleta e artista. Multifacetas de uma profissional que já assinou obras importantes e tem um amor por casas. Bem-vinda, Tamara. Na verdade, eu bem-vindo na tua casa, né? Bem-vindo, André. É um prazer te ter aqui, né? Um profissional super legal, também da área de arquitetura. Te trazer aqui é um prazer. Falar de arquitetura aqui em casa, no nosso lugar que a gente ama, no nosso Porto Seguro. É muito legal ter esse momento da minha vida profissional aqui contigo. Muito legal. Tamara, uma coisa que eu acho fantástica é essa tua dedicação por arquitetura e, em especial, por casas. Por isso que a gente escolheu justamente a tua casa para começar essa conversa, um lugar que conta muito da tua história, porque foi aqui o teu primeiro projeto e tu vivenciou todas as etapas dessa obra. Como é que foi isso na tua memória? Como é que você guarda desses momentos? Eu sempre gostei muito da parte de arte, sempre gostei de pintar, enfim. E, finalizando a arquitetura, eu tinha 23 anos e a gente estava procurando, casei muito jovem, e estava procurando um lugar muito especial para fazer a nossa casa. Era o meu primeiro projeto, não tinha muito conhecimento, mas sempre buscando muito, né? E tive o prazer de achar esse lugar aqui. A gente comecei o projeto, enfim, e a gente tem essa vivência. Eu tive essa vivência de várias fases da vida nesse lugar, o que me trouxe uma bagagem muito interessante a nível de projeto, de ambientes, do que fazer, do que não fazer, de como vivenciar as fases da vida, de filhos pequenos, de filhos grandes. Isso tudo é um teste, sabe? É como se fosse, para mim, é um trabalho, é um campo que eu consigo aperfeiçoar. De uma maneira poética, o que uma casa representa para você? Você que viveu essas fases todas da tua vida, dentro desse teu primeiro projeto? A casa, ela tem que representar o teu bem-estar, né? Da família, teu e de toda a família, ela tem que acompanhar a tua vivência, ela tem que acompanhar os teus anos de vida, porque uma vez eu ouvi que se ela fosse de papel, ela seria perfeita, porque a gente, cada fase, em média de 10 anos, a gente tem necessidades diferentes. Então, eu busco isso para os meus clientes, tentar entender as fases que eles estão na vida deles e quanto tempo eles vão ficar nessa moradia, porque as nossas necessidades, ao longo da vida, elas vão mudando a nível de espaço. A gente tem um momento da vida que a gente precisa de muito espaço. Depois a gente reduz o espaço. Então, isso tudo faz essa vivência e o teu lar, ele tem que ser isso, né? O teu porto seguro, aquilo que te acolhe, aquilo que te traz o bem-estar. A pandemia reforçou bastante esse movimento de busca por casa também, né? Sim, a pandemia trouxe o querer estar conectado com a natureza, com o ar livre, né? A gente voltou para dentro de nós mesmos, principalmente das nossas residências. Eu acredito que a casa, realmente casa, foi o momento que eu mais projetei casas em toda a minha trajetória como arquiteta, foi no momento pandemia. Eu digo que tem as casas da pandemia. Como é que é o teu processo criativo na hora? Você senta com o teu cliente e vai entender qual é o programa de necessidades dele? Então, primeira coisa, eu tento ver o terreno, porque eu acredito que todo projeto arquitetônico tem que se incorporar num entorno, né? As premissas do projeto, elas são a topografia do terreno, o programa de necessidades do cliente, de toda aquela família, como é que eles vão vivenciar aquilo. Isso tudo é como se fossem peças de um quebra-cabeça, que eu junto todas essas condicionantes e dali em diante, manualmente, com papel, lápis, borracha, eu começo o meu processo de criação. Ele é totalmente manual, eu não consigo trabalhar diretamente para programas de software. Eu trabalho manualmente e depois disso, a gente começa com todos os programas de software trazer a realidade. Mas ele vem de uma forma muito orgânica, pensando no bem-estar daquela família, no programa de necessidades, no orçamento que a gente tem e nas condicionantes todas do entorno, é o que traz essa boa arquitetura, o que te envolve, né? A volumetria é uma etapa importante desse processo? Sim, a volumetria, ela não é algo, eu não projeto a casa como uma planta baixa e depois a volumetria surge. Eu projeto de uma forma integral, ela vem desde o mobiliário até a volumetria, eu projeto um volume, não consigo projetar uma planta baixa e depois vamos levantar e ver o que vai acontecer. Não, eu projeto um volume. E dentro dele tem todas essas condicionantes que agregam valor ao projeto, né? E teu cliente está no teu lado durante todas essas etapas? Eu deixo o cliente muito livre para ele ter... Eu acredito que quando tu vai construir uma casa ou qualquer obra que seja, tu vai desprender o teu tempo, o teu dinheiro, tudo para aquilo ali. A gente tem um papel muito importante quanto a arquitetos de transformar esse projeto no nosso melhor, né? Então, as minhas primeiras entregas, elas são por etapas, a gente sempre trabalha muito, né? Os anteprojetos, as alterações, até que fique de uma forma, os ajustes de uma forma totalmente adequada para aquela necessidade. Falando de luxo também, aplicado à arquitetura, o que seria hoje de luxo dentro de arquitetura, no teu ponto de vista? É, luxo é uma coisa muito legal, né? Porque às vezes as pessoas... Ah, vou procurar um arquiteto? Não, porque ele busca muito luxo, né? Eu acredito que hoje a minha maior busca é o bem-estar. E o luxo hoje, ele está no bem-estar, ele está na natureza, ele está nas conexões com o natural, com o teu bem-estar, com os materiais. Tu trazer materiais naturais, hoje a maior tendência é essa, né? Tu trazer a pedra, a madeira, esses materiais, eles são um luxo hoje. As pessoas têm tido uma sensibilidade nessa busca, ou o arquiteto ainda precisa ter esse papel de influenciar o cliente? De uma certa forma, eu acredito que sim, eles estão tendo isso. A pandemia também trouxe isso, essa conexão com a natureza, né? Ela trouxe, e isso se volta para a arquitetura, de uma certa forma, né? É o lugar onde ele mora, né? Isso, isso. E hoje você está numa nova fase profissional também, lançando a TG+, como é que está esse processo todo para ti? Então, eu tive várias fases, né? 24 anos já de trabalho, então eu tive uma fase que eu tive já uma loja de imóveis, depois que foi ornato, depois tive agora 20 anos com a Traço, passaram-se vários arquitetos comigo por ali, e agora a gente tem uma fase que é a TG+, que é um momento que a gente precisava de mais espaço, de mais organização interna, né? Que a arquitetura e a fase da arquitetura que a gente se encontra demanda. O que você espera do TG+, na materialização de projetos, de trabalhar mais com casas, com comércio? A gente trabalha com um indivíduo como um todo, né? É interno e externamente. Casas, muitas casas, mas também a parte de moradia de uma forma integral, né? Edificações, a parte comercial também bastante. Já trabalhamos na área hospitalar. Eu acho que cada uso ele demanda uma pesquisa e a arquitetura está aí para isso, né? Para resolver as questões e transformar a vida das pessoas, deixá-la mais fácil, né? A gente sabe também que a arquitetura não é só uma poesia e também tem algumas dificuldades, né? O que seria uma dificuldade para ti hoje dentro desse mercado? A arquitetura, eu vejo uma das maiores dificuldades é quando eu encontro clientes que não sabem exatamente aquilo que eles querem, né? Tem uma frase que diz, se tu não entendes o... Se tu não sabes o que tu queres, tu não entendes o que encontras, né? Então eu vejo a dificuldade nisso, que daí às vezes é difícil de tu atingir esse nível de contentamento. E a própria execução, ela é uma outra execução da obra, né? Então tu tens um projeto, ele está no papel, ele está todo idealizado, agora isso vai se concretizar. Então ali a gente encontra várias dificuldades dentro da execução, mas todas a gente tenta passar de uma forma leve e achando que os problemas e as coisas que acontecem, eles se tornam até alguma... Algo que vai tornar o projeto até mais interessante. Você precisa ser terapeuta desse cliente também, então, para fazer uma leitura dele, entender que momento da vida ele está, o que ele projeta para o futuro, se ele vai ter filhos ou se ele tem cachorro, né? Isso são condicionantes que influenciam no teu projeto? Com certeza, né? O perfil do cliente, ele é uma grande condicionante, né? O perfil do cliente, o perfil do terreno, o perfil daquela família, ele, para mim, ele é uma condicionante, né? Eu tenho que traçar isso para conseguir atingir esse nível de qualidade de projeto. Qual é o maior prazer para ti na profissão de observar, depois de todas essas etapas, de uma família que às vezes está como iniciando, ou uma família que já está constituída, e você entrega algo para elas que tem um sentido muito forte, é o local de onde elas vão morar, habitar, o aconchego delas. Como é que é para você, como profissional, essa realização nesse ponto? A realização é quando, a realização maior é ver o uso, né? É ver o uso. Eu, quando projeto algo e ver as pessoas usando aquilo ali, é uma coisa inexplicável, assim, é muito legal. Porque tu projetou, tu imagina, tu intelezou, é muito estudo, muito comportamento, sabe? Eu penso em comportamento em todas as obras. Como é que as pessoas entram, como é que elas sentam, como é que elas vão viver ali dentro? E depois de tu criar isso tudo virtualmente na tua cabeça, e trazer isso para o papel e depois vivenciar isso, é muito legal. Tu vivenciar uma família se formando, o filho crescendo, e às vezes a gente torna alguns obstáculos naquela casa, e algumas determinantes, e depois tu vê que realmente aquilo fez sentido, sabe? É muito legal. Eu acho que o grande palco disso dentro de uma casa é a área social dela, né? Onde tudo isso vai acontecer, todos esses encontros, de receber amigos, receber família, de estar entre os filhos. Isso. Uma das maiores tendências hoje é a integralização, né? Hoje, antigamente, a gente trabalhava compartimentado, né? As salas, a sala de jantar, isso nem muito antigamente, vai. A minha casa era a sala de jantar, a cozinha, a sala de estar. E hoje a gente tem, cada vez mais, a gente tem a integração dos espaços, né? A liberdade de ter tudo isso mais integrado, essa vivência maior. Como é que você observa o cenário de arquitetura hoje, regionalmente, Tamara? Eu vejo um mercado muito em expansão, né? As pessoas, elas estão buscando, na nossa região ainda, por muitas casas. Elas querem construir casas. A gente vê muitos condomínios saindo. Apesar de a gente estar numa região que não é muito topograficamente adequada, a gente está em bastante relevo, a gente não tem áreas planas, né? Mas vejo a arquitetura como uma parte integral, assim. Ela está passando por essa fase, trazendo o natural, né? Como eu já havia falado, bastante moderna, com bastante modernidade e com materiais naturais. Você me falou, antes de nós começarmos a gravar, uma informação que eu achei muito importante para mostrar essa transição, um pouco do clássico para esse contemporâneo, onde as pessoas trocam o cristal por esses elementos naturais. Como é que você concebe isso dentro de um projeto? A gente percebe isso em tudo, até na vestimenta, né? A gente nunca usou tanto tênis do que hoje. Então, assim, o tênis, ele está diretamente ligado com o piso que tu vai estar usando, né? Então, eu acredito que os elementos naturais, eles vêm de uma... Às vezes, tu não quer ver somente o belo, tu quer usar aquele espaço. Tu vê um sofá, aquilo não é convidativo a sentar, ele não te traz o bem-estar, ele te traz o belo, mas ele não te convida. Ele não é adequado, né? O que as pessoas querem é conforto. 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 Conforto acima de tudo. Conforto acima de tudo. Tamara, obrigado por me receber aqui nessa tua casa, que é um refúgio dentro de uma selva urbana, no centro da cidade, um lugar super gostoso, com bastante verde, bastante elemento natural, pontos que você sempre defende nos seus projetos. Ai, André, eu que agradeço esse papo de arquiteto, né? E fica à vontade, né? Porque a gente sempre trabalhe falando de boa arquitetura, e isso é muito gostoso, eu tenho muito prazer no que eu faço, e falar disso pra mim é sempre muito prazeroso. Obrigada, obrigada por tudo. Obrigado, e obrigado a você também que nos acompanhou. Até mais. Legenda Adriana Zanotto